Música Quinta-feira, meia-noite, a gente está com você, gente carioca invadindo a sua casa com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente, gente carioca entrando no ar sempre com novas oportunidades pra você conhecer melhor o Rio de Janeiro e os grandes shows e as grandes personalidades e já começando com o conjunto Bossa Nossa ator, apresentador, grande cantor, humorista, porque ele é muito engraçado Sérgio Lourosa, Cida Moraes esteve lá Cida invade, invade mesmo, hoje eu estou plena terça-feira na Lapa vou degustar de um projeto chamado A Bossa é Nossa e você tem que conferir isso aqui no Carioca da Gema O que tem de mais importante? A sua presença, mas claro, com certeza tem os convidados especiais já teve a Totia Meirelles e hoje tem o Serjão Serjão Lourosa, que é uma gracinha gracinha não, gente, graça grande porque ele é de peso enfim, vale a pena conferir Vamos conferir? Música Cada um vai me dizendo um nome, o que faz, como canta e como encanta os cariocas Eu sou o Rico Farias, toco violão, tá? A Bossa é Nossa A Bossa é Nossa e você, bonita? Eu toco pandeiro, meu nome é Daniela Dilan e estamos aí, para a Bossa é Nossa Música Vai chegar já o vocalista poderosíssimo, que eu já fiquei até arrepiada Ô Lele, vamos falar, você é voz que encanta, né? É, assim dizem O que é pra você cantar Bossa? A Bossa Nova A Bossa, a Bossa é Nossa Nova e Nossa A Bossa de vocês que hoje está num projeto É trazer o passado ao presente Com certeza, e resgatar, né? Aqueles que não conhecem, passam a conhecer e aqueles que conhecem, se divertem conosco Exatamente, exatamente Sou Paulo Lanchado Sou tecladista, pianista E adoro Bossa Nova Eu também, meu Deus Música E você, morena bonita, como é seu nome? Eu sou a Keila Farias Canta no primeiro set Entendeu? E você, quem é meu amor? Eu sou Rosângela Reinhones Vou entrar no segundo set Opa, menina, isso aqui hoje vai ferver, né? Duas no terceiro, né? Vai ferver, é muita voz Essa é de isso Música Eu viro a menina, a Bossa é Nossa Com certeza, a Bossa é Nossa E é um gênero que estava meio esquecido no Brasil Que o Brasil tem essa péssima mania de monocultura, né? Quando é funk, é só funk Quando é, sei lá, hip hop Nada contra, entendeu? Mas a Bossa Nova é um ritmo muito nosso E tem muitos, muitos apreciadores Então eu propus ao Tiago Dono do Carioca da Gema Fazer esse horário, terça-feira E ele concordou E está sendo muito legal E toda terça-feira sim Terça-feira não A gente tem um convidado diferente Para dar uma força Na implementação desse horário novo aqui no Carioca Você sabe que eu sou um negão carente Eu sou todo próprio Para ser aplaudido Aplaudido um pouco Para caralho nessa pôr Aplauda mais bem, por favor Primeiro, vamos falar um pouquinho de você, né? Se todos fossem iguais a você, né? O mundo teria só paz, tranquilidade Tem espaço no mundo, né, cara? Bom, isso ia... Não, mas aí nada que uma diatinha Você não ia poder estar sentando aqui Nós dois não ia dar Ia ficar apertadinho Por exemplo Seria uma delícia, olha Vamos entender Hoje você está participando De um projeto A Bossa Nossa E esse projeto, ele te remete, ó, ó, ó Algum tempo atrás Não, outro dia eu estava Estava ouvindo alguém falar sobre isso, assim Uma amiga minha chamada Andréia Dutra Uma grande cantora Que todo mundo conhece Mas ela falava sobre isso Que tem pouca Bossa Nova na Lapa, né? É muito louco isso, né? Pô, esse projeto é maneiro por causa disso A Bossa Nossa Porque traz um pouquinho Dessa parada Que muitos gringos Às vezes o gringo vem A única referência que o gringo tem no Brasil É a Bossa Nova, né? Aí, pô Aí ele chega aqui, pô Aí não rola isso, né? Rolam outras coisas Quer dizer que Como você falou, né? Na verdade Se todos fossem iguais a você Na verdade O grande legal mesmo da parada É a diversidade, né? Tinha arrumado uma grana Era fim de semana Tindinho levantou a moral Papaca, perda e bigode No maio rachal Não, e pra mim, assim O que rola de bom É a diversidade É o cara chegar no Brasil Falar assim, caramba Eu esperava a Bossa Nova Mas tem, além disso Tem o samba de raiz Além disso, tem o funk Além disso, tem o forró Além disso, tem uma diversidade de coisas O Brasil é legal por causa disso Falando em música Vamos falar em dança, né? Dança do famoso Me conta Como é que foi essa experiência? É, eu sou bailarino, né? Hoje em dia sou bailarino Mentira Mas é, na verdade Pô, neguinho Não acreditava que a montanha Pode se deslocar, né? A montanha também se desloca No ambiente Moro? No espaço Então, pô Mas foi legal pra caramba Foi uma experiência boa pra caramba Assim, né? E até hoje eu vejo Reflexo disso Em vários lugares que eu vou Eu tô fazendo a tournée do meu antigo CD, né? E passeando pelo Brasil inteiro Assim, pô Tu vai vendo como a parada é forte Assim, né? E tô me preparando também Pra lançar um novo CD Mas, pô É legal que Porque tu vai vendo assim Que a parada da dança É uma parada que Que contagia mesmo Assim, né? Cara, é necessário Eu acho que o importante É você passar a arte, né? A emoção Se é dançar Se é cantar Se é escrever Se é poesia, né? Eu acho que o importante é tudo É um conjunto De energia boa É, pô Agora também sou cozinheiro Pô, meu Deus É multi-homem Pô, bicho, eu sou Me diz quando é que Você vai fazer alguma coisa Pra eu ir Não, pergunta na Maria Braga Ela sabe disso Sou cozinheiro E, pô, não Sou cozinheiro não Eu sou um superchefe Que é outro bagulho O bagulho é mais Pô, é coisa pra caramba Aí não é mole não, né? Mas, pô Mas, na verdade Eu costumo dizer o seguinte Que a matéria-prima do artista É a sensibilidade, né? Então, quando você trabalha com sensibilidade Eu acho que, pô Aqui engloba um montão de artes diferentes, né? Qual a comida que você mais aprecia? A comida que eu mais aprecio Comida farta, né? É bastante Geralmente, pô É melhor Eu gosto muito de frutos do mar Porque é uma coisa leve, assim Não pode comer muito E não ficar pesado Pra mim não ficar pesado é difícil, né? Mas, enfim Pô, o dia eu fui lá no Lá no Ceará, né? Eu tava lá fazendo show lá em Fortaleza Aí, pô, eu comia um caranguejo, cara Porra, caranguejo tem que se sujar todo pra comer Muito bom, cara Muito bom Eu gosto de comer sujando A brincadeira é essa, né? O objetivo é esse Sujar todo Parece um grotex, né? Grotex No meu caso, pô, é... Grotex negão Sergão, agora mudando E pra fazer uma última Finalizando a pergunta Você que já fez muita, muita novela Participações Enfim Tem algum personagem que te marcou? Eu gostava muito daquele da Diarista É, pô, não São vários personagens Na verdade, é como a gente fala geralmente Que parece lugar comum, né? Mas são todos filhos nossos, né? Como se fossem filhos E que, pô, a gente tem um carinho por todos eles Mas isso é verdade mesmo Mas, pô Mas uma vez que eu tô aqui hoje Por causa de Del, né? Deuclide Gouveia Grande camarada, pô Grande parceiro, assim, né? O espetáculo que eu fiz com ele Chamava-se Cartola Obrigado, Cartola E nesse espetáculo eu fazia É, o personagem que, pô Que eu me amarro, assim Eu tenho o sonho de fazer Fazer uma peça É, interpretando ele Que é o Jamelão Eu fazia o Jamelão no espetáculo Então, assim, pô É... O Del me chamou pra vir aqui hoje, né? Pra participar desse show Fazer uma canjinha Pô, o Del é um grande camarada Um grande, pô, artista, né? O cara, assim, que Que abriu caminhos pra caramba Pra gente, né? Que tá... Que tá chegando um pouquinho depois, né? A gente chegou um pouco depois Mas, pô Essa galera veio lá atrás E veio cavucando, né? Abrindo caminhos Pra que a gente hoje pudesse Tá... Tá captando Tá colhendo A gente tá colhendo Tudo aquilo que eles plantaram lá atrás Obrigado, Del Gouveia Deuclide Pô, brigadão, pô Pela moral, amor Tamo junto e misturado Só não tamo embolado Que malandro não se embola, né, compadre? É, esse bagulho Gente, é uma simpatia É uma graça É uma pluma É isso aí Então tão todos convidados, né? Com certeza Carioca da Gema Sete e meia da noite A bossa é nossa Gente, carioca Aqui, ó No Carioca da Gema É tudo de bom Você pode perceber que Aqui tem harmonia Tem samba Tem música E com certeza Você vai adorar Conhecer esse lugar Se já não conhece Porque todo Carioca da Gema Conhece Aqui na Lapa Na Mendiçá Carioca da Gema Com certeza Esse é meu rio Eu assisto Gente Carioca Não percam também Fala, galera Eu sou o Mau Mau Ligado e firme No Gente Carioca Assim como vocês Valeu, amor Paz e esperança Sempre Oi Eu assisto Gente Carioca Estou de novo aqui Eu, Cristiane Medina Também sou Gente Carioca Eu sou Elizabeth Gasper Pelo menos por enquanto Gente Carioca Carioca da Gema Eu sou Rosemary E assisto Gente Carioca Eu sou Camila Mota Atriz E sou Gente Carioca Alô, galera Eu sou Viviane Araújo E eu sou Gente Carioca Esse é meu rio Eu sou